Eu acabei de receber em Roma uma notícia que mandaram às pressas porque estamos aqui concluindo o Congresso Eucarístico Nacional e essa mensagem se interessa muito. Escutem com atenção. O vice-posturador da causa de Dom Helder Câmara, Frei Jossiel Gomes, comunica que foi emitido hoje em Roma o decreto de validade jurídica do processo, reconhecendo que todos os atos e toda a documentação feita na Arquidiocese foram aprovados pelo Dicastério da Causa dos Santos. É um grande passo, pois de agora em diante será nomeado um relator e será elaborado aposício, a fim de que o Papa possa declará-lo venerável. Roma 15 de novembro de 2022. Um abraço e um abraço significativo da causa de gratificação em Goethe.